MÚSICA E hoje mostra o seu valor E olha gente, a Padre Paulo com uma nova diretoria E esse ano promete trazer muitas surpresas para a Avenida E nós vamos conversar agora com o novo presidente da escola Ele é novo presidente, porque de membro já está há muito tempo 15 anos de ensino pela escola Tiago, prazer falar com você E aí, conta pra nós como é que são as expectativas para levar a escola para a Avenida As expectativas são as melhores, viu? A gente está com um carnaval que está trazendo os antigos integrantes de volta para a escola O nosso enredo esse ano fala O nosso amor volta no tempo e revive seus grandes carnavais E vem cá, esse ano se não buscar falar de todos os sambas, os campeonatos da Padre Paulo A Padre Paulo que está completando 40 anos Ano passado fez uma festa, esse ano fez uma festa E nós acompanhamos, conta pra nós O que de diferente vai ter no desfile Que novidades vocês pretendem trazer para a Avenida E mostrar para o público que a Padre Paulo é uma escola de muito brilho, né? É, o que não é mais novidade para todas as outras escolas É que a nossa bateria é a melhor da Baixada Santista 18 anos consecutivos tirando nota 10 Já que estamos indo para o segundo jubileu de ouro Mas a gente pretende inovar aí com uma comissão de frente bem bacana É uma surpresa, estamos apostando esse ano na nossa comissão de frente E a bateria é excepcional, não tem pra ninguém, né? Olha que legal, com certeza E vem cá, conta pra nós Os carros alegóricos já estão sendo preparados Fiquei sabendo que os índios já estão aqui montando, né? Sim, sim, esse ano a Padre Paulo está trazendo uma equipe de parintins Que estava montando os carros lá no Rio de Janeiro Terminaram lá o trabalho lá no Rio de Janeiro Já estão aqui em Santos, já estão no nosso barracão Esse ano a Padre Paulo vai buscar o seu décimo título É nove, quarenta anos, nove títulos Esse ano estamos indo para a Avenida para buscar o décimo título da escola É isso aí, Tiago, sucesso para você Parabéns por esse início de trabalho E nos vemos na Avenida É isso aí, muito obrigado ao canal NET Cidade aí Pela oportunidade da divulgação da nossa escola Meu amor, eu vou me declarar Só pra te resorrir Meu amor Canta Canta, mocidade E hoje mostra o seu valor É quem eu sou Guerreiro, eu sou Um cavaleiro Um cavaleiro Da esperança Viajo na fantasia São Jorge São Jorge tem a força que me guia Vou resgatar Vou resgatar na história As tuas glórias Deus carnaval Olha gente, vamos conversar agora com o Marcelo Ele que é o diretor-geral aqui da Padre Paulo Pelo primeiro ano Está assumindo essa responsabilidade aí muito forte Marcelo, primeiramente prazer falar com você E aí, como é que estão as expectativas para o desfile do ano que vem? Prazer é todo meu de vocês estarem aqui apoiando a escola A expectativa está grande Muita dificuldade Mas com a vontade do nosso povo aqui Estamos conseguindo Fazer os bons ensaios Colocar a escola na avenida E como você bem frisou Primeiro ano com o diretor-geral Nós já estamos muito tempo na escola Mas tem aquele friozinho na barriga aí E vem cá Marcelo Esse ano o Padre Paulo vai falar Sobre os nove títulos que teve Sobre a história da escola Vamos ter alguma novidade em alegoria Em ala Vamos ter alguma coisa diferente Que vocês estão planejando para o desfile? A escola vem com bastante luxo A gente quer resgatar os inícios dos anos 80 Onde a Padre Paulo era uma escola diferenciada Não só em Santos Mas no nível estadual Ela mudou o conceito de desfile Com destaques de solos Destaques muito luxuosos Alas com muita beleza Com muita alegoria de mão E é assim que a Padre Paulo vem A proposta de resgatar esses títulos Não é só falar dos títulos E sim falar de uma história de uma escola Que mudou o conceito de carnaval em Santos Essa é a proposta desse enredo da gente De mostrar toda a beleza Que a Padre Paulo e o bairro do Estuário Tem para proporcionar o carnaval Olha que legal E a comunidade já está voltando aos ensaios Como é que tem o apoio da comunidade aí Para essa nova Padre Paulo Essa nova diretoria da escola? Sim, que é a graça de Deus A comunidade tem abraçado a gente Está reconhecendo o trabalho De toda a diretoria Principalmente o presidente Thiago Que está botando as caras aí Está se virando nos 30 E com isso aí O povo está abraçando Os ensaios estão enchendo Um após o outro melhor E estão comparecendo Bateria está vindo em peso Então a gente está sentindo Essa energia toda vindo E isso aumenta a nossa expectativa Para o carnaval De fazer um bom carnaval E está ansioso para o desfile? Opa, claro Fevereiro aí A gente não vê a hora de que fevereiro ia chegar Conta o jeito Quando chega tão rápido Não dá nem para sentir, né? É, infelizmente A alegria de pobre dura pouco, né? É uma coisa muito curta Mas muito intensa, né? Que a gente vai vivendo desde já E aí tem um ápice lá Nosso vai ser no domingo, né? Mas a gente está bem ansioso Bem atento a essa expectativa Do desfile Está certo, Marcelo Muito obrigado Vamos ver mais imagens aqui Do ensaio da Padre Paulo Nossa águia querida E moço Um início Afasalador Mostrando a nossa raiz Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? A mocidade é feliz Vamos, vamos, vamos Em Cariçuma Eu encantei E bons deuses festejei Na odisséia Na odisséia O novo amanhã Padre Paulo campeão Em Cariçuma Eu encantei E bons deuses festejei Na odisséia O novo amanhã Padre Paulo campeão Reencontrei O meu lugar Na terra do sol Tem noite Tem noite de luar Olha gente, podemos dizer Que quem mais conhece O desfile da escola Não é o presidente E sim aquele que volta A toda escola Aquele rapaz Aquela equipe Que decora E traz vida Alegria Aos carros alegóricos E as fantasias E nós agora Vamos conversar Com o chefe Dessa turma Que já está se preparando Para entrar na avenida Nós vamos falar com o Eli O Eli que é super conceituado Aqui na nossa região E esse ano Está responsável aí Por todo mundo Que está decorando a escola Eli Falta pouquinho Para o carnaval E quero já começar Perguntando Já tem coisa preparada aí Fantasia Decoração do carro Como é que estão Esse trabalho É a parte de fantasia Já está bem adiantada A parte de carro alegórico Está na parte de construção Das ferragens E esse trabalho Ele tem que ser Quem conhece Entende Quem passou Por esses nove títulos E você que acompanhou A Padre Paulo No momento Que estava Era uma das mais comentadas Aqui na nossa região Com certeza Vai trazer esse brilho Novamente para a avenida Com certeza A ideia é essa Resgatar a Padre Paulo A Padre Paulo Teve nos últimos anos Maldessa parte Fraca Nós tivemos problemas E a gente vem Com uma das partes Do enredo Que é ressurgindo Como uma pênix Da escinta Esperem e aguardem Olha só Já estou até ansioso Para ver Mas na avenida A gente vai saber Isso aí Bom trabalho Para vocês E nos vemos No sabódromo Obrigado E comércio Espinal de amor Faz teu pedido Olha o tempo Olha o tempo O tempo jamais Apagou nossa luz Na força do axé Por quê? Um estandarte Revolta É luz a dia Que valeu São tantas emoções Samba, alegria Do povo Sassarico No salão E assim E assim A saudade Me faz relembrar Na trajetória A força É a nossa comunidade A força da comunidade O sonho não tem fim Teu verde branco É felicidade E olha gente Padre Paulo Com diretoria nova Equipe toda renovada E nós vamos conversar Com o membro da diretoria Aqui na escola Falar com o Wilson Primeiramente Prazer falar com você Wilson O senhor é meu Boa noite Boa noite a todos Estamos Antes que eu te perguntar Rapidinho Conta pra nós Essa nova diretoria Essa pegada nova De vocês Com uma garra nova Como é que vocês estão Se aquecendo Já e se preparando Pro desfile de 2015 Estamos nos preparando Tentando resgatar O pessoal Da comunidade Trazer eles de volta Pra gente Junto com a gente Montar uma escola E ir pra avenida Pra tentar ser campeã Olha que legal Isso que é importante A Padre Paulo É uma escola Com 40 anos Aqui na região Já trouxe aí Nove títulos Pra comunidade A comunidade Tem que fazer parte Tem que apoiar a escola E levar a escola Junto pra avenida Porque se a escola Não tem apoio da comunidade A escola não tem nada Ah sim Com certeza Porque eles fazem parte Da escola Sem eles A gente não consegue Fazer nada na escola Então eles precisam Vim com a gente Pra gente conseguir levantar De novo a Padre Paulo Que é o lugar dela É lá em cima Eu vou me declarar Só pra te ressorrir Canta Meu amor Canta mocidade Canta mocidade E hoje mostro Seu valor Eu vou Eu vou Eu vou me declarar Só pra te ressorrir Meu amor Canta Canta mocidade Dá licença Que agora Eu vou conversar com ela A rainha mais conhecida De todo o litoral Vamos conversar com a preta E a mais bonita Obrigada Diz pra mim Depois desse aquecimento Todo aí Como é que tá o coração Esperando pra avenida Pra te falar a verdade Essa é a época do ano Que eu mais espero Na minha vida É uma realização sempre Pra quem ama o samba É isso É realização sempre Deixa eu te fazer uma pergunta Que eu tô fazendo Pra algumas pessoas Também quero saber de você Por que ser Padre Paulo? Na verdade é assim A Padre Paulo Tá me proporcionando Um momento muito especial Porque foi aqui Que eu iniciei no samba Foi aqui que eu pisei A primeira vez na avenida Foi aqui que me deram a oportunidade De conhecer o que é sentir uma avenida O que é sentir o meu samba na avenida Realizar meu sonho de criança E hoje tá voltando Como rainha de bateria da escola Que me deu a oportunidade Sem palavras Obrigada Padre Paulo E pra gente finalizar Esse corpão todo Não posso deixar de falar Comecei o trabalho durante o ano Eu ouvi aí Uma história que eu comi muito macarrão hoje O que você faz aí o dia inteiro? É, na verdade é assim Eu sou educadora física Eu dou aula quase que o dia inteiro Então assim Metabolismo acelerado Queima Essa época do ano queima E hoje eu abusei Abusou no macarrão? Um macarrãozinho Com carne moída Não dá Não dá pra resistir Mas hoje pode Que vem ensaiar Queimou já Isso que importa, né? Tudo que eu comi Antes de vir Já foi, gente Muito suor Já foi Acabou Eu não vou pedir pra gente finalizar Com você essa mão Que a gente tá cheio de imagem Preta Tem muita gente aqui atrás Olhando você Dando parabéns Eu vou dar parabéns pra você também E nós nos vemos na avenida Tá certo? Obrigado Muito samba Muito sucesso pra todos nós E que venha carnaval 2015 Luciano Por que ser padre Paulo? Olha, primeiramente Que eu vim de uma escola Eu era passista De uma escola Da Unidas dos Morros Aí esse ano Eu estava sambando Num bar Botiquinho do Morro E um dos diretores Me viu sambando lá Aí conversou com o intérprete Que é daqui Aí fui lá Me conheceu Conversou comigo Me convidou pra vir pra conhecer aqui Aí eu vim Quando eu cheguei aqui Eu tive o prazer De ser convidado A ser rei de bateria Da Padre Paulo Aí eu aceitei de coração E hoje estou vestindo a camisa Com garra, força E raça pra 2015 E nesse aquecimento Já dá pra sentir O que será o desfile da Padre Paulo Com muita agitação Muito bonito E muito glamour